Rapaziada, antes que eu comece o vídeo, eu tenho uma dica pra vocês. Se vocês estão procurando Game Pass e fruta permanente extremamente barato e confiável, eu vos apresento a Nebraska Story. Lá vocês vão encontrar Game Pass, fruta permanente, Robux, qualquer coisa que vocês quiserem, com preço bem camarada e confiável. E rapaziada, lá também tem trade caso vocês queiram trocar algumas frutinhas de vocês, mas cuidado pra não ser escamado. Ah, e eles também vão estar solteando uma Kitsune permanente, então não percam essa oportunidade. Link no comentário fixado. E vamos lá, meus amigos, me chamo de hoje e é o seguinte, rapaziada. Hoje bateu aquela vontade de estar jogando com a Drago. Eu pensei em mais ou menos um combo aqui que vai ser bem legal da gente estar jogando com ela, que inclusive utiliza eletricão. Faz muito tempo que eu não utilizo esse estilo de luta, é um estilo de luta muito bom. E vai combinar bastante aqui com o nosso combozinho, né? Que no caso vai ser Dragon, vai ser também a Cústula de Dual Katana e também Sugita, né? Porque não pode faltar Sugita. E o dano, rapaziada, vocês sempre me pedem pra estar mostrando, vai ser em fruta, tá? A gente vai estar utilizando aqui todo o dano em Drago. Mas vocês poderiam muito bem estar utilizando o dano na CDK também, tá, rapaziada? Mas bora lá, rapaziada, porque eu vou mostrar o combozinho pra vocês. Tem duas maneiras de estar fazendo esse combo aqui e eu vou mostrar as duas variações pra vocês. Se liga só. Basicamente, a primeira variação é o seguinte. Existe a mais fácil e existe a mais difícil. Vou fazer primeiro a mais difícil, que é essa daqui, ó. Depois vocês vão pegar com esse e jogar esse aqui pra trás, rapaziada. Depois vocês vão pegar aqui, ó. Tá? E GG. Pronto. Como vocês podem ver, essa aqui é a primeira variação que provavelmente é a que eu vou utilizar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora a segunda variação. Pronto, rapaziada. Vamos pra segunda variação agora que eu vou mostrar pra vocês. É basicamente assim que vocês vão jogar. É a mesma coisa, rapaziada. Depois disso daqui, ó. Vocês vão jogar com esse e segurar isso daqui, ó. Pronto. Segurou isso aqui, ó. Vocês vão jogar com esse e esse daqui pra trás. É como vocês podem ver, tem essas duas variações. Eu não sei qual eu vou utilizar no vídeo, mas provavelmente vai ser as duas. A gente faz um pouco de tudo. E antes que eu vá pro Ser Repúblico, rapaziada, por favor, cara. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha comigo e comenta alguma coisa. Agora bora pro Ser Repúblico tiltar os inimigos. Pronto, rapaziada. Encontrei o primeiro PVP aqui. Simbora, rapaz. Contra um Ice. Eu acho que Ice é bem tranquilo de jogar contra, rapaziada. Não lagando, né? Lagando é complicado, cara. Hum, rapaziada. Poxa. Pô, vai ser complicado, rapaziada, jogar contra ele. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. O problema é só esse lag aqui, rapaziada. Inclusive, hoje vai ter a minha livezinha, tá, rapaziada? Esse vídeo provavelmente vai ser postado bem antes da live. Então, provavelmente, nesse momento aqui eu já devo estar em live. Então, corre lá. Dá uma averiguada se não tá live ainda. Pegamos. Uh, já vou fazer o combozinho completo, rapaziada. Ah, mentira. Não. Cês viram, cara. Lagou e o cara saiu do meu combo. Não é possível. Mas é isso, rapaziada. Eu espero vocês na live aqui agora, tá? Eu não sei, mas eu acho, rapaziada, que a live vai ser feita mais ou menos umas 20 horas, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Provavelmente eu já tô em live. E eu vou esperar muito vocês, porque é meu aniversário hoje, cara. Então, por favor, cara. Esteja lá. Pronto, rapaziada. Encontrei um PVP aqui contra um cara de 30M. Então, vamos jogar com outros caras aqui, ó. Já pegamos. Pegamos aqui, rapaziada. Boa. Ah, não. Ah, mano. De novo, rapaziada. Olha esse lag, cara. Eu não consigo jogar, rapaziada, direito. Pô, eu fico tristão quando isso acontece, cara. Eu queria, tipo, jogar com o menos lag possível pra ter uma boa jogatina e vocês vejam jogando bem, né? Mas assim é complicado. Não tem como o que fazer. Olha, chegou outro cara pra atrapalhar o PVP. Meu Deus. Espero que o outro ali leve ele de F. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá, já que ele... Vamos sair um pouquinho de perto daqueles outros caras ali? Ah, deixa eu provar pra vocês, né? Ele tem 29,9, né? Então, ele tem uns 30M dele. Só que ele já perdeu pra alguém aí. Então, ele não tem mais uns 30M. Mas, ele vai de F aqui agora. Passou no meu negocinho. Peguei. Meu Deus. O cara pegou. Como? Como que ele pegou, rapaziada? E ele tem defesa de balde, rapaziada. Isso é chato. Mas calma aí. Acho que eu consigo pegar ele aqui, ó. Não. Boa. Demo bastante dano. Ele tá bem miado agora. Ele vai querer rushar em mim. Tá, ok, ok. Não deu pra fazer nada, rapaziada. Ele vai querer ficar perto de mim com aquela áurea dele? Não. Ok. Tá, o problema mesmo é porque ele dá muito dano. Opa. Se ele pega aqui dali, eu tenho de F, tá, rapaziada? Ainda bem que ele não pegou. Calma. Não, não é possível. Mas boa, rapaziada. Pelo menos eu consegui escapar dele. Ele tá muito miado agora. Tá, vamos jogar com isso. Você queria rushar usando o ataque da sua guita, mas ele acabou não fazendo isso. Então, tudo bem. Eita. Eu não tinha visto. Ok, pelo menos eu consegui escapar. Tudo bem, por enquanto. Pegamos. GG, rapaziada. Pronto, foi de F. Eu até fiquei em silêncio porque eu queria levar ele de F e não queria ir de F pra ele, né? Pronto, rapaziada. Eu pedi revanche aqui contra o 30M. Então, vamos jogar de novo contra ele aqui. Só que dessa vez ele trocou a fruta dele e tá jogando de leopardo. Então, a velocidade dele tá muito alta, rapaziada. Eu vou esperar ele rushar em mim, que eu já iria fazer isso, né? Era isso que eu tava esperando. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui? Hum, não consegui. Ok, tudo bem. Vamos ver se eu consigo inovar algum combo aqui? Ficou assim, ó. Pronto, pegamos. Meu Deus. Tá, ok, ok, ok. Deu um danozinho nele, tudo bem. O problema mesmo é porque, como ele tem muito balte, rapaziada, ele acaba tendo muita defesa. E tem outro cara ali atrapalhando. Vamos ver se eu fico mais um pouquinho pra cá, rapaziada. Ver se eu não pego em mim os ataques do outro cara. Que é isso? Por que eu não tô acertando? Vou ativar minha raça aqui agora, porque pode ser que ele me leve de F. Não, não vai me levar de F. Boa. Acabei ligando meu haki, então não tinha muito o que ele fazer. O que é que eu vou fazer aqui, rapaziada? Leopardo, 30M. Não tem muito o que eu fazer, né? Na verdade, é eu fazer o L. Vem cá. Pegamos. Ok. Boa. GG. Hum, deu bastante dano, rapaziada. Se ele rushasse aqui agora, ó. Hum, seria perfeita. Falta ataque. Não, rapaziada, o ataque não voltou. Ok, pelo menos pegamos ele aqui. Boa, levamos de F. Pronto, rapaziada. Vamos o último PVP contra ele aqui. Ele pegou Doug, inclusive, agora. Agora sim o PVP vai ser da hora, rapaziada. PVPzinho contra um Doug. Vou rushar logo nele. Vamos colocar pressão, rapaz. Doug tem que botar pressão, rapaziada. Vamos pegar ele aqui. Boa. Ah, mano, por quê, cara? Sempre tem que acontecer isso, rapaziada. Olha esse lag. Tá, ok, ok. Vamos só jogar isso daqui pra me dar um danozinho nele. Nossa, não dá nem dano direito, rapaziada, por causa do baut dele. Mas ok, já pegamos de novo. Mentira. Como é que não pegou? E quebrou o haki? Não tem o que fazer. Calma. Pegamos de novo, ok. Vamos ver se nós conseguimos pegar aqui, rapaziada. Boa. Pegamos. GG. Eu acho que foi GG. Boa. Ganhamos por 30M de Doug. Cara, ele jogou muito bem, cara. Parabéns aí e obrigado pelo PVP. É, rapaziada. Eu tenho um PVP aqui contra um carinha de... Light. Pô, Light é complicado, rapaziada. Eu tenho um certo tipo de medo de Light, porque Light é meio spam. Você vê que eu sou meio spam também, né, rapaziada? Mas ok, já vamos rushar nele aqui, ó. Ele vai vacilar. Ok. Já pegamos. Pegar aqui, ó. Às vezes o ataque vai pra frente, às vezes não vai, né? Ele acabou usando ataque, mano. O cara conseguiu usar ataque, mano. Vem cá. Toma, rapaz. É, rapaziada. Eu não consegui fazer nada. Mas ok, levamos de F. Olha o lag. Meu Deus, rapaziada. Olha esse lag aqui. Como é que eu vou jogar? Que? Ai, rapaziada. Não dá pra jogar assim, não. Mas pelo menos... Ah, sei lá. Vamos... Aquele aqui, ó. Hum, ok. Tá, ele jogou aquele ataque dele ali. Não tem muito o que eu vou fazer por enquanto. Oxi. Que hora que esse ataque vai atacar? Que eu não sei. Pronto. É, é só eu rushar aqui nele. Que ele vai de F, eu acho. Tá, pronto. Foi de F. GG. Pronto, levamos isso daqui. Ah, é. Ah, não. Não é possível. Dois caras, rapaziada. Os dois caras rushando em mim. Tentei escapar. Nossa. Pronto, é isso. Os dois caras rushando. Ah, vamos fugir, rapaziada. Pronto, consegui fugir. Pera que esses dois caras estão jogando em equipe. Nossa, que ódio, cara. Eles não vão conseguir me levar assim. Vai ter que passar ali pelo meio. O outro tá vindo ali, ó. O que que eu faço, rapaziada? O banho é que agora... Os dois viram V4. Agora já era pra mim, tá? Tá, vamos só correr, rapaziada. Não tem o que eu fazer aqui, não. Vamos correr, porque... Dois caras, esses dois caras são muito bons jogando também. Então não tem muito o que eu fazer, não. É só fugir. Ó, rapaziada. Os dois caras ainda tá atrás de mim aqui. Vamos tentar correr aqui de um. Aquele outro ali tá bem meado. Se eu conseguisse pegar ele, rapaziada, daria pra fazer alguma coisa. Mas sei lá, ó. A escarraça daquele ali tá acabando. Não consigo fazer nada, rapaziada. Nunca ainda posso tentar pegar aquele dali, ó. Tá, e o outro veio pra cima. Ah, ok. Pegamos um ali. Ah, o ataque não saiu. Tá, ok. Pelo menos isso. Beleza, levamos um, rapaziada. Boa, agora é só ir atrás do outro. Ah, mano, olha esse lag, rapaziada. Como é que eu vou atrás dele? Aqui, ó. Vamos atrás dele aqui, rapaz. Quem mandou? Tá, ok, rapaziada. O problema desse cara aí é que ele é fish, então não tem como eu levar ele. O que que eu faço? O cara é fish. Ok, eu acho que ele vazou. Ok. Como é que esse cara tá pra cima? Boa. Deu um bastante nada nele. Vamos dar um danozinho aqui. Tentar pegar ele. Não vou conseguir, né? Lógico. Cadê ele? Nossa, o pior é que se eu não levar ele aqui agora, rapaziada. É F pra mim, tá? Tá, vamos pegar o F aqui. Boa. Consegui escapar, pelo menos. Nossa, eletrico é muita apelação, rapaziada. Meu Deus, olha isso. Olha isso, rapaziada. Vamos usar isso aqui pra mim correr deles. O problema é que eles estão me deixando led. Se os dois me pegarem, já era. Não tenho o que fazer, rapaziada. É IDF, com certeza. Conseguiram me pegar ainda. Ô, louco, aí sim. Ô, outro corre não, rapaziada. Não pode deixar, não pode me deixar, não. Vamos pegar ele aqui, ó. Ah, quem dera pegar assim, rapaziada. Não, por quê? Cadê o cara? Olha ele lá, ó. Vai correr. Vamos lá, rapaziada. E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, eu não tava com o negócio na mão. Pegamos. Levei, rapaziada. Boa. Agora é só procurar o outro. Cadê o outro? Olha onde o outro tá. GG. Boa, leva pra todo mundo. Vai jogar em duplo em outro lugar agora, rapaz. Ó. E o cara quer vir, rapaziada. Ah, laguei. Ah, nossa senhora. Por que, rapaziada? Por que que acontece isso comigo? Só acontece isso comigo, rapaziada. Não. Vem cá. Pronto. Nossa, olha a vida do cara. Meu Deus, rapaziada. Olha a vida do cara. Tá, ele tá bem aqui, rapaziada. Calma aí. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Boa. Levamos. Ok. O pior que os caras parecem ter muito balde, rapaziada. Por que ele tá fazendo isso daqui comigo? Tem um baldezinho aqui, hein. Deve ter um baldezinho, esses caras. Hum. Nossa. Calma, rapaziada. Pra eles não me levarem de F. Tá, ok, ok, ok. Vocês não vão conseguir me levar, rapaz. Olha isso. Olha esse dano, rapaziada. Meu Deus do céu. Olha esse dano que eu dei desse cara. Boa. Levamos de novo. Correu. Sabia. Sabia que ele ia correr. Esse cara só corre. O outro pelo menos ataca, né. Esse aqui só corre. Nossa, rapaziada. Eu não sabia que a Drago era tão boa pra jogar contra a equipe. Mas vocês viram que eu me saí muito bem jogando contra dois inimigos. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valô. E fui. Tchau. Ah, eu devo estar em live agora, rapaziada. Então corre lá. Tchau.